Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Desafio da Baleia da Gratidão. Hoje a gente está no 19º dia. Quem está com a gente? Quem está seguindo firme cada um dos desafios? E nós precisamos divulgar a Baleia da Gratidão para o mundo, porque aquela outra baleia, sabe aquela outra? Deu uma hora e bope por aí, prejudicou muitas famílias e muitos adolescentes. E a gente está combatendo o mal com o bem. E por isso a tarefa de hoje é ajudar a divulgar a nossa jornada aqui da Baleia da Gratidão. E como é que você vai fazer isso? Você vai fazer uma plaquinha escrito Baleia da Gratidão, vai bater uma foto sua segurando essa plaquinha e vai postar essa foto nas redes sociais para todo mundo ver, ficar curioso, querer saber o que é a jornada da Baleia da Gratidão e poder te perguntar e participar dessa nossa grande corrente do bem. Então você vai escrever numa plaquinha Baleia da Gratidão, vai bater uma foto segurando a plaquinha e vai postar nas suas redes sociais, combinado? A nossa você vai ver em seguida aqui nesse vídeo. Até amanhã!